Música Governo se for apoio da mídia convencional Sira. Secretário de Estado de Comunicação Social, Expedito Dias Simenez, Atolia Hirakne, Banheira Halau, Visita e Rádio Acadêmica Unital, Terça Semana, Além de for apoio da mídia convencional Sira, se como se ira plano atucria a formação Rodi Haçai Conhecimento Jornalista Sira. Para o nono governo, a área de comunicação social tem que dar atenção no caso para apoio no reforço o rádio acadêmico, a rádio comunidade, o centro de informação suco, não é só formação para os jornalistas Sira. A formação, não é só que o rádio, a apresentação, a rádio e a televisão da Universidade Unital, não é? A turma, a vontade forte, a ter uma vontade de lutar, e com certeza, a nossa responsável, os dirigentes da Universidade Unital, para que precisam de formação com os jornalistas Sira e a TVU, nós temos a CECOMS, nós temos a convida Sira para formação, e tem o centro, a formação, a CECOMS, nós temos a parte, para não ser a história, não é só que o rádio, não é só que o rádio e a televisão Unital. Diretor Rádio e Televisão Unital, Martino Mendes, até tem, media convencional, não é importante, também ajuda o estudante Sira pela expressa Sira na lia, para o público. Beneficio, não é importante, também, não é facilita para os estudantes Sira que eles possam apresentar, por exemplo, e aliás, os estudantes, não é o todo, mas todos, não é experiência, não é lia, não é rádio, lia-se audiovisual, mas não é, não é, não é benefício, não é benefício, mas, facilita o estudante Sira para eles, se não expressa, se não é ideia para o público. Durante, secretário de Estado, de Comunicação Social, visita uma rádio comunidade de Balongue, município, rodiharei direita, problema, rádio comunidade de Sira enfrenta durante, no nebel, foi apoio, tambatu e expedito, meios de comunicação, Sira, reta uma acreditação, pois se Conselho e Imprensa precisam retar a atenção ao seu governo. Santina Simões, Rafael Os Reis, de Iemen.